Sabe a melhor parte? Finalmente vamos conseguir concluir nossas missões Porque nessa nova atualização tem como você pegar o dedo Tsukuna Só não sei se dá pra você comer ele, mas que tem como pegar tem Cara, dessa vez eu vim louco atrás do Tereba pra derrotar ele por ter mentido pra mim E ter falado que tinha como pegar o dedo Tsukuna Agora eu tô no lugar aqui no fim do mundo E como que eu vou sair daqui? Ninguém sabe Eu só sei só que eu acho que eu tenho que ir pro lugar de grade Eu só sei só que eu tenho que ir pro lugar de grade 1, provavelmente Pra completar essa minha missão, tá ligado? Durante alguns milésimos de segundo eu vi o nome do Kratos na minha frente Eu acho, né? Durante alguns pequenos segundos mesmo eu vi o nome do Kratos na minha frente, véi Deixa eu ver se minhas missões estão certas, Jace Calma, deixa eu só derrotar essas modições aqui, que elas estão dando sopa Hospital abandonado não é... Tenho que ir no de grade 1, véi Esse portal é um pouco difícil de achar Ou talvez seja ele aqui na frente City? É isso aqui, City, boss É isso aqui, é isso aqui, o boss Ha, legal, vou descobrir agora quanto vai dar de coisa essa missão Não, não vem me atacar não, hein, mano, pelo amor de Deus Caraca, eu não acredito no portal que eu achei bugado Não, não bota o fé, não, não bota o fé Não faz isso comigo Por favor Eu não acredito que eu buguei o portal, véi Ah, eu e meu grande... Eu e meu grande azar com o portal, cara Eu sempre bugo o portal, véi Como é que pode isso? Calma aí, vamos ver aqui Os dois portais que eu peguei aqui estão bugados Eu quase nunca acho portal Quando eu acho o portal, os dois portais que eu acho estão Nem se eu quiser eu consigo ir Nem se eu clicar Nada Hein? Ai, nada mesmo, né? Deixa eu ver pra ver se minha missão continua Missão... Finish it, finish it, doing Calma aí, pareceu muito diferente Dinossauro Exorcismo de Dinossauro Curse Poxa, essa aqui é diferente Poxa De Dinossauro Curse, essa é diferente pra caramba Tá, eu tenho que achar agora uma... Uma Curse Dinossauro, véi Poxa, mudou a missão Caraca, que bizarro Dinossauro Curse Onde será que eu acho isso, véi? É, realmente eu tinha bugado o portal Porque o portal não tá nem mais aqui Deixa eu dar uma passeada Vou passear pra cá Às vezes pra cá pode ser que eu achou alguma coisa Porque ali é o spawn, né? Dinossauro Curse Como que é uma Dinossauro... Mano, eu acho que eu vou descobrir só quando eu achar Pra ser super sincero Não consigo imaginar o que seja uma Curse Dinossauro, véi Não chego nem perto de imaginar o que pode ser Vem cá Dá o XP pro seu pai Vou passar derrotando essas maldiçõezinhas Rank baixo Aparentemente Elas tão louquinhas pra ser derrotadas, não? Dinossauro Curse, véi Que Curse é essa? Será que é por isso que eu não tô conseguindo... Ah, eu acho que é isso porque eu não tô conseguindo teleportar agora, pô Porque eu sou Grey... Eu sou... Eu não sou o Grey suficiente pra ir Ou não, né? Deixa eu ver que Grey eu sou Caraca Eu não tenho a menor atenção O que pode ser essa Curse Dinossauro, véi? Que merda Tô totalmente desorientado, véi Perdido Coitado Eu vou ter que andar até achar Ficar andando em... Oxe, o que é isso aqui? Ah, é uma store Seguir uma pessoa Nossa, se fosse ter aberto Quebrado no soco agora, véi Opa, é você? Não, né? Me parece um dinossauro É sim, é sim, é sim, é sim Dinossauro Curse É ele Pô, GG Vou completar agora a missão Caraca, tem 2k de vida Essa Curse aqui é muito coitada, né? Tipo, ela é muito fraquinha pra mim Eu acho que eu que tô muito forte Mas não é bem real Eu tenho que deltar você Isso Não corre de mim nem pensar Tem que acabar com sua raça Cara, eu preciso muito de juntar dinheiro pra caramba Por isso que eu tô fazendo isso Quanto mais dinheiro eu juntar Mais fácil vai ser de eu pegar o... Opa, consegui Mais fácil vai ser de eu pegar o Toji Missões Ah, agora eu sou grade 2 Legal Eu devo conseguir entrar nos portais agora Bom, aproveitando que agora eu sou grade 2 Eu consigo entrar nos portais Antes de qualquer coisa Eu só vou distribuir os meus status Porque eu tô precisando Vamos lá Todo mundo sabe que a vida vale super a pena Tá ligado? Muito a pena mesmo Mas o dano também é legal Então acho que eu vou focar um pouco no dano Jogar... Eu tô fazendo meu personagem ser full damage Tá ligado? Full damage e vida E jogar na vida agora o restante Deixa eu ver... Funcionou? Não, da vida não foi Então vai agora Pronto, agora parece ser funcionado, véi 1500 e pouco de vida Só tem que achar agora os malditinhos grade 2 Pra derrotar Opa, esse aqui é grade 2 Spider Monkey Tá, já foi um Só falta nove Só nove Bom, começaremos o trabalho então Será que agora eu consigo entrar no hospital abandonado? Ah, agora eu consigo Legal, eu tenho que estar no grade Entendi pra poder entrar nos lugares Entendi, pô Isso é muito legal Bom, provavelmente no hospital abandonado deve ter mais coisa grade forte, né? Lá é grade 2 Pode ser que eu ache algumas... Algumas curse grade 2 Ou também não, né? Porque esse hospital aqui deve ser alguma coisa específica Mano, eu acho que com certeza aqui dentro tem alguma coisa específica Se é alguma missão específica que você deve ter que vir pra cá Porque até agora não fez sentido nenhum esse hospital aqui Não consegui achar uma... Um porquê dele estar aqui, tá ligado? Se nele não tem grade, não tem porquê ele estar aqui Deixa eu voltar pro mundo normal agora Eu tenho que achar ainda mais nove maldições de grade 2 Ah, mais uma aqui na frente Famoso Spider Monkey Tô chegando em 130 por tapa Tá muito GG isso Ou qualquer outra coisa grade 2 É porque eu só tô achando, tipo Grade 3 é extremamente fácil de achar Grade 4 agora também tá muito fácil Grade 2 é mais raro, né? É uma grade mais difícil Então faz sentido ser mais raro de achar Porque depois disso aqui é só grade 1, né? É, grade 2, boa garota Está bem maior do que a primeira vez que eu te vi, hein? Pronto Ovelha aí no babagudo de Curse Pronto, 4, 5, 6, 7 Caraca, olha o tamanho desse 8, 9, 10 O último GG É, bom, pelo menos não foi tão demorado, né? Quanto eu pensei que seria Agora sim é problema 35, véi? Mas eu já vou logo, logo pra grade 1, né? Mas 35 Bom Comecemos, né? A few moments later E por último 35 Vem cá, vem amigão Falou Agora sim Missão completinha Bolsinho cheio de dinheiro E eu tenho que fazer agora Oh, você spawna aqui? Caraca, você deu um dano absurdo, tá? Ao contrário das outras Caraca, ao contrário das outras Essa aqui realmente tem dano E ataque também Caraca, essa aqui é bem mais treta Calma aí, pô Aproveitar também pra já gastar meus status Que eu tenho YP Ah, talvez eu tenha que colocar mais em vida, né? Aí, é 2370 de vida Bom, agora eu te tanco, amigona Tipo, meu dano tá legal Minha vida tá legal Agora eu te tanco muito, véi Certeza absoluta Agora eu tanco essa maldição aqui Tipo, ela vai gastar uma vida minha Mas não tanta Caraca, eu vou virar Eu vou ser o primeiro a ser grade 1, véi E depois se eu for grade special Caraca, generou vida essa merda? Ah, não acredito Ela tem técnica reversa Não tô botando fé, véi Que isso, mano? Uma maldição com técnica reversa Pior que eu tô combando essa Ela tá generando vida Eu tô combando essa porcaria Ela vai tá generando vida Calma Ah, ela tá sem Agora tá sem energia amaldiçoada Beleza Então significa que se eu derrotar agora vai, né? É, tá sem energia amaldiçoada Calma Nossa, mas é forte pra um bicho, véi Ai, quase Meu Deus Caraca, ganhei Yen XP e TP pra caramba E... Que? Ah... Caraca, que merda é essa? Caraca, o que tá acontecendo, mano? Olha, eu tenho uma notícia pra dar pra vocês Eu não sei o que aconteceu Mas... Eu acho que eu consegui acabar com o mapa Se você for passando e for vendo Não tem mais nada do santuário malevolente do Sukuna Mais nada Eu diria que só restou o santuário, né? Pra não falar que não é mais nada Incrível O meu dom com portais Eu acho que foi além do que eu imaginava Cara Primeiro, por que o Treba tá atrás de mim? Segundo, todo mundo bugou? Ah, então tu também bugou essa, Marginha? Hein? É... É... Eu buguei sim, por quê? Tem algum problema? Ah, nada não, pô Mas é bacana Tá bugado Tipo assim, você tá bugado E logo do meu lado Eita, todo mundo foi É bacana você tá bugado E bem do meu lado, mano Curtiu? E agora, olha, a gente vai ter que farmar na planície Literal É, vai ter que farmar na planície Literal, né? Conseguiu o dedo do Sukuna? Consegui, pô Viu o tanto de vida que eu tenho? Dois mil? Caraca, como você fez isso? Como você conseguiu o dedo do Sukuna, mano? Como? Explica pra mim Porque aquela informação que eu dei pra você foi meio fake, tá? É, e você fez eu matar duas pessoas por ela, né? É, ué Nada mais que justo, mano Eu sou manipulador, você não acha? Isso aqui é a guerra Você achou que a gente tava brincando aqui? Você acha que eu tava aqui de parquinho? Meu irmão Fica na sua aí, rapaz Eu não vou morrer, não Sai daqui Sai daqui, sai daqui, sai daqui Eu tenho que colocar ponto Eu não distribuo meu ponto, mano Sai daqui Ah, se você morrer você vai perder os pontos? Não distribuiu meu ponto, mano Ah, tá Que pena, hein, mano Olha que da hora A presa correndo atrás do O cazador correndo atrás da presa E aí, presa? Quer correr? Vamos lá, vai Não, me dá um segundo Deixa eu ir pra minha maldição Deixa, deixa sim Morto Maldito mentiroso de uma figa, mano Caraca, que molequinho mentiroso, mano Tá, agora eu tenho que derrotar a maldição grade 1, né? Beleza Eu tenho que derrotar 10 maldições grade 1 Oh, no real As grade 1 são as mais fortinhas Essa aqui é grade 2 Provavelmente a grade 1 deve ser algo um pouco mais absurdo Eu acho que eu nunca vi uma grade 1 por aí Sim, eu devo ter que ir naquele lugar Pra pegar a maldição Deixa eu ver Aqui, ó Agora eu tenho que exorcizar uma maldição grade 1 35 O quê? Defeite de suco na bosta? Será que agora eu consigo acessar aquele lugar? Tá, esse aqui é grade 2 Então, obviamente, não é aqui E da última vez eu acessei e não tinha nada Pode ser que agora sim seja o... Aquele de grade... Oxi, o que é que tá ali? Vamos abandonar disso Hospital Quem é esse aqui? Ah, é o Iron O Iron e o Rony Fala maldiçoada Quanto de vida? 745 E o Rony? Eu tô com 50 mil de dinheiro Chegou a hora de eu resolver um pouco meus problemas Ir na loja e fazer uma coisa Tipo, por enquanto, acho que eu não vou trocar minha maldição Porque custa bastante dinheiro até se pegar uma boa Mas Se tiver custando o mesmo tanto, né? Que é 10 mil Mas tem uma coisa que é bem interessante pra mim aqui Que é a arma maldiçoada mais cara de todas Não, mas, quer dizer, a melhor de todas, né? É óbvio que eu não consigo atacar Mas, pô, eu não consegui negociar Tá de sacanagem, né? Não consegui quebrar alguma coisa aqui Pra pegar É, bem que pegar essas armaduras aqui pra mim não vai mudar em nada, né? Porque eu não vou poder usar Tem que tá no... Tem que tá no outro lugar Pô, mas eu pensei que eu conseguiria negociar com eles, véi Aparentemente, eu não consigo fazer nenhuma negociação Pior que eu... Mano, eu tô com muito dinheiro Não consigo fazer nenhuma negociação Só pode estar brincando, véi Ou pode ser que eu não funcione nesse portal Eu tenho que achar o portal de grade 1 De grade 1, então, beleza Por enquanto, do jeito que eu tô aqui Eu não tô fraco Então, tá de boa Mas eu poderia estar bem mais forte Tá Hospital abandonado É, que que é esse velhinho aqui? Ah, não, veio, não É aquele carinha com saco de pão na cabeça Tá, pô Nossa, foram todos Ele era grade 2, véi Que bicho Horrível Cara, agora tem pessoas pelo mapa Em qualquer lugar que você for andar É, a capivara ali Quando eu tiver uma arma, a melhor capivara Você tá muito ferrado, mano É só porque eu não consegui comprar agora E logo, logo eu tenho que começar a caçar Essa addon aqui é diferente De qualquer tipo de mod Pra você começar a caçar É bem mais demorada, tá? Tipo, eu tô na vibe que eu consigo começar a caçar Só que eu tinha que comprar outras armas, né? Mandar bem a real É o que eu mais preciso Aqui, pode ser que esse aqui não esteja bugado Vamos lá Tentar Se eu conseguir comprar o bagulho do... Se eu conseguir comprar o bagulho... Sai fora Se eu conseguir comprar... Opa, pera ali Esse aqui é o quê? Ah, boa! Aqui, City, Boss Mano, com certeza aqui deve ter... Ou aqui tem o Sukuna Ou aqui tem algo muito bom Pássaro Ou aqui tem o Sukuna Como eu tava falando Ou aqui tem algo muito bom Ah, se eu ignorar ele Talvez ele me ignore E se eu ignorar ele Talvez eu ache uma audição esforça Cara, é o Sukuna do Era Heian Cara, dá pra eu fingir que o Sukuna não existe totalmente É só ficar parado, tá ligado? Caraca, então significa que tem um segundo Era Heian Meu Deus Isso aqui sim deve ser muito treta Cara, a maldição de Grade 1 Esse aqui eu já tinha visto Mas a outra é o sapo, velho Que diferente Tipo, é um sapão grandão Tipo, ele não é tão forte, tá ligado? Nenhuma maldição de Grade 1 aqui pra mim tá sendo forte Eles tão bem fracos, mas dá bem real Mas eles só são um pouco chatos, né? Caraca, pensar que tem um Sukuna Aqui dali eu não vou atacar nem ferrando Não tô ficando maluco das ideias ainda O bom é que aqui tem bastante maldição, velho Tá, já foram quatro Nossa E eu ainda ganhei um level E até agora nada do Sukuna se moveu Eu acho que ele só se move se vai atacar ele, velho Não! Não, 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 não Ele não só se move se vai atacar ele, não Meu Deus, tem que correr Caraca, como assim, mano? Ele só levantou Caraca, ele literalmente tava sentado Ele levantou e vem atrás de mim Não, 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 não Eu não quero te atacar, mano Eu não quero te atacar Nossa, ele dá muito dano Nossa, ele dá muito dano mesmo Calma aí Então significa que se eu for pra longe Ele fica sentadinho Eu só não posso levantar ele Resumo, eu não posso chegar perto O que é isso aqui? Tá de sacanagem, né? Agora você tá me seguindo, mano? Desportar o que eu entro, tu entra? Eu venho ter minha vingança, amigo Você venho ter sua vingança, amigo? No lugar muito errado Você me pegou desprevenido Eu não tinha colocado nenhum ponto em vida, velho Não vai pra aí Mano, não vem me atacar, cara Sério, a gente tem, mano A gente não pode batalhar aqui onde a gente tá, irmão Tudo que eu tô fazendo é na medida do Do mais cauteloso possível Você não entendeu ainda Cara, você me mata e você acha que vai ficar assim Mano Tereba Olha pra Olha pra direita Então, tá entendendo? Puxi Calma Não chega perto Ah, então ele é meu Tá bom Vai lá Não, mas antes eu vou te derrotar, né? Vai que você vai roubar Não, eu não vou nem encostar nele Pode ir lá Mano, eu não quero batalhar contra... Mas, irmão, eu vou te coergar no soco, velho Eu não quero batalhar contra você, velho Eu não quero batalhar contra... Puxi, você comprou todas as armas de fuxo gruto hoje? Você conseguiu acessar a loja? Caraca, eu tive problema pra acessar a loja Nossa, mais uma pessoa tá aqui É sério, só brincando, velho Acabei de ver o nome de mais uma aparecendo Cara, eu não quero batalhar contra você Eu vi o Kratos Mano, eu não quero batalhar contra você É sério Cara, como você tem tudo isso de força? Eu sou bom Mas não é nem questão disso Não é, né? É, então É questão... Puxem Oi, galera Sai daí! Meu Deus, o treba foi, Jeff Sai daí! Por quê? Vem pro lado de cá Sai daí! O que você tá derrotando? Maldição Rankin Special Gradient Hum... Interessante Terá pra ver o portal Como que eu sou forte Eu sou um Grid 2, velho Grid 2 não, Grid 1 Tá sacanagem Mano, se a gente entrar numa briga aqui, cara Vai dar um problema do caramba Por quê? E sabe qual é o problema? Quando você se aproxima um pouco Por isso que eu não quero uma briga aqui Quando você se aproxima um pouco Ele levanta Quando ele levanta O dano que ele dá É extremamente alto Quer dizer que se ele me matar O que acontece? Tu morre, velho E você também? Não, ele necessariamente Não vai me matar E se eu trazê-lo pra você? Ele vai te matar hit Você não vai conseguir trazê-lo E se eu falar pra ele não se mover? Ele vai se mover E vai te cortar do mesmo jeito Ele é o Sukuna Eu sou o Fala Amato Suada, cara Você acha que o Fala Amato Suada Funciona contra o Sukuna? Eu acho que sim Vai lá, pô Tenta Pago pra ver Duvida, duvida Duvida, tenta lá Se eu conseguir o que eu ganho Você vai morrer em um tapa? Não, mas se eu conseguir o que eu ganho Se você conseguir ir lá do lado dele Falar alguma coisa E voltar vivo É Cara, eu... Bom Eu não sei, velho É, vai ser algo bem incrível Vai ser um grande fato seu Um grande ato seu Eu não vou te pagar por isso Vai lá Sukuna Não se mova É Não moveu mesmo, hein Pra tu ver Como funcionou Falei, cara É o Sukuna, velho Óbvio que não ia funcionar Tava muito na cara que ele ia funcionar, velho Tava muito na cara que não ia funcionar E ele sumiu com o Sukuna, né Acho que o Sukuna evaporou ele no soco E saiu fora agora Nossa, eu deveria ter falado pro Tereba Batando o Sukuna Eu pensei que o Sukuna depois ia ficar louco E ia vir até matar Bom, com isso eu zero o último Ah, eu deveria ter falado pro Tereba aí, velho Ele tava louco pra batalhar contra o Sukuna, né Queria batalhar contra mim também Falou que parece que depois o Sukuna derrota uma pessoa Ele some Aí, ó Deveria ter deixado Agora eu tenho um lugar todo pra mim Que suave 35 grade 1 agora E agora eu tô sozinho aqui Vamos só esperar spawnar e ir derrotando Cara, agora não tem Sukuna Mano, eu deveria ter falado isso há muito tempo Por isso fazendo isso Isso foi incrível O Sukuna só sumiu, pô O Sukuna derrotou o cara e sumiu Agora eu só posso ficar aqui no lugar de grade 1 Esperando as grades spawnar Já que o Sukuna não vai mais spawnar Bom, agora a última maldição Espanodinha aqui na paz GG Cara, o bom é que eu posso ir derrotando Eu só tenho que ter paciência, tá ligado Mas fora isso, foi muito suave Já era Falou, amigona Caraca, tá viva ainda Vem Jeff, vem Falta bem pouquinho Essa aqui tem vida, véi Aê, mas completei minha missão Ai, ai Agora falta só a última missão, né Deixa eu ver aqui Defeat the Sukuna boss Graduation mission Ah, essa aqui eu vou ter que sair daqui Tentar comprar as armas Me equipar um pouco melhor Farmar mais dinheiro E pegar uma curso de técnico Boa pra derrotar isso aqui Porque agora derrotar o boss Sukuna Haha, irmão Se eu penei pra derrotar uma classe special Imagina o boss Sukuna Que é 10 mil vezes mais difícil Deixa eu sair daqui e voltar Que eu tenho que ir no mercado É não, na loja, né No mercado parece meio estranho falar isso Mas eu tenho que ir na loja Preciso de comprar uma arma melhor E trocar minha curso de técnico também, talvez Por isso